Olá, produção de frutas de boa qualidade em pleno sertão nordestino. Não, não é milagre não, é o uso da tecnologia. A irrigação tem ajudado muitos agricultores a expandir e a diversificar a produção. No NBR Entrevista, vamos conversar com Guilherme Costa, Secretário Nacional de Irrigação do Ministério da Integração Nacional. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, para a gente começar, vamos explicar então, né, como é que funciona o processo de irrigação no país, como é que está esse setor? O setor, ele está em ampla expansão. E hoje nós temos uma modernidade, cada dia mais a tecnologia está ajudando no setor, para podermos fazer o produto final, que é ampliar a produção de alimentos, né, e com a qualidade superior ao que seria no ambiente sem a tecnologia da irrigação. Agora, para ter irrigação tem que ter água? Tem que ter água, tem que ter água e também às vezes você tem que ter rios, né, canais, mas você pode também, através de poços artesianos, você pode fazer também a irrigação dependendo do volume e do tamanho da área irrigada. Agora, qual a importância dessa atividade, dessa tecnologia hoje? Ela tem ajudado a mudar a vida dos agricultores, enfim, a gerar mais emprego e renda no campo? Sim, o primeiro momento é a ampliação de alimentos, né, claro que a consequência disso, quem está produzindo alimento, você conseguindo um alimento de boa qualidade, com uma boa produtividade, você vai melhorar a vida dessas pessoas automaticamente. E a modernidade, a modernização da tecnologia tem trazido uma alta produtividade de alimentos sem necessidade de uma ampla área, como antigamente você tinha esse, havia uma necessidade de você ter uma grande área irrigada para você ter uma produção. E hoje você já consegue, numa menor área, ter uma produção satisfatória. Então serve para grandes, médias e pequenas propriedades? Para pequenas. Hoje você tem a agricultura familiar, que é um segmento muito importante. A secretaria, ela tem hoje, ela está dando muita ênfase à questão, por exemplo, do sistema simplificado de irrigação, que nós temos hoje três modelos que atendem tanto ao médio como ao pequeno produtor. Pequeno mesmo, às vezes um hectare, ele já consegue se manter, ter uma condição de vida bastante produtiva. Já que você tocou no assunto, é uma tecnologia cara ou hoje ela está mais acessível? Ela tem se modernizado muito. A gente tem feito viagens de conhecimento, nós tivemos recentemente na Paraíba, conhecendo, só a título de exemplo, um sistema extremamente moderno, que vai ajudar muito na irrigação, que é um sistema móvel, a base de energia solar, que o agricultor pode levar para uma área, uma parte da área dele, pode levar para outra e no final do dia ainda para trazer em casa e ligar até uma geladeira, uma televisão. Isso tem propiciado o que? É um sistema interessante, através de placas solares, que movimenta, através de uma bateria, que vai movimentar uma bomba. A bomba consegue trazer a água para poder fazer a irrigação naquele setor que ele precisa. Esse é um dos exemplos. Nós temos a assistência técnica junto a isso, trazendo, melhorando essas condições para o agricultor, isso falando do pequeno. O grande, você tem uma tecnologia muito mais avançada, mas eles têm um acesso maior, porque ele consegue dispender mais recursos para isso. Então, hoje, a cesta do sistema simplificado de irrigação, que a CENIR tem agido, é para visão ampliar, para poder ter, olhando os vários segmentos, a gente poder ter um cardápio, na verdade, seria para cada necessidade. Se a gente olhar o Brasil como um todo, onde é que a irrigação é mais forte, onde é que ela está mais carente, como é que a gente pode avaliar? Nós temos a questão histórica e simbólica no Brasil, sempre foi o Nordeste, por conta do semiárido, as secas recorrentes. O Brasil tem vários investimentos nessa região. Eu estive recentemente lá em Petrolina e Juazeiro, que tem um índice pluviométrico, ou seja, chove muito pouco, só que eles têm uma produção altíssima de frutas. Como é que explica isso? A irrigação. São canais. Hoje, antes você tinha um sistema que até despendia um pouco mais de água, hoje você já modernizou, através do gotejamento, que você não tem necessidade de uma quantidade muito grande de água. E a produção, você tem uma ideia, eles colhem quatro safras de manga, ano. Coco, todo mês. Isso tem causado uma revolução interessante lá. Eles exportam essa produção também? Exportam e também tem a questão do mercado interno forte. Tivemos também na Paraíba, visitando uma fazenda que faz com exportação quase 100% para a Europa, também de manga, com gotejamento, produção de leite, produção de até arroz negro. Eles fazem essa... com essa utilização dessa água, né? Que você, com o sistema de irrigação, é o que permite é isso. Hoje nós temos... Se a gente pensar num todo, nós temos pontos no Brasil que tem uma alta produção, alta produtividade, principalmente com a qualidade de frutos, de hortaliças, por conta que a irrigação propicia isso. Não depende de chuva. Até o agricultor falou para mim. Eu não quero que chova. Porque a chuva traz praga, a chuva em demasia atrapalha a qualidade do fruto. E a gente... O que a gente consegue manejar? A gente consegue colocar a quantidade de água necessária para a gente ter uma alta produção. Bom, nós falamos das vantagens da irrigação. Existe algum risco caso esse processo seja feito de maneira errada? Algum risco, algum dano ambiental? Não, existe. Toda tecnologia, se você utilizar ela de forma errada, você corre alguns riscos. Por exemplo, tem a questão... Isso aí é uma questão... Tem... O excesso de água, por exemplo. É uma má qualidade do fruto. Os sistemas mais antigos, eles tinham esse defeito, né? Você não conseguia, às vezes, quantificar direitinho a água, o quanto que é a água. Às vezes, não precisa de uma quantidade muito grande. Hoje, você fez isso, temos notícias de economia de água de 60%, com uma melhoria na qualidade do fruto, por exemplo. E isso é um avanço. Nós podemos fazer uma... Principalmente, o problema maior seria o desperdício mesmo, né? Seria o desperdício, você ter uma ferramenta que você está utilizando do modo errado. E isso seria o maior problema. O Brasil já tem uma política nacional de irrigação. Em que estágio que está essa política? Enfim, o que ela prevê? A política foi implantada recentemente com a Lei 12.787, que nós agora, nós estamos fazendo em processo de regulamentação dessa lei. Alguns pontos que são necessários e nós estamos fazendo agora. Em conjunto com vários órgãos. Nós temos uma ideia, nós relacionamos 40 órgãos que têm a contribuir nessa regulamentação. Claro que nós temos órgãos que são mais próximos. Por exemplo, o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Agricultura também. Agricultura também. Que são praticamente vinculados a todas as nossas ações de irrigação, eles estão presentes. Então, nós estamos trabalhando junto com eles. Mas também estamos com a CODEVASP, nós estamos também com a UNDENOX. Meio Ambiente também, Ministério do Meio Ambiente? Meio Ambiente, de certa forma, também. Juntos. INCRA. Então, todos esses segmentos dos órgãos federais que são atingidos de uma forma ou de outra. Nós estamos trabalhando conjuntamente. Agora, esse texto ficou há um bom tempo em tramitação no Congresso Nacional. Como é que foi a construção dessa política? Pois é, tudo que fica muito tempo, a gente se perde um pouco na história. Por que ficou tanto tempo? Mas o mais importante que ela foi agora em 2013, ela foi sancionada. E nós estamos trabalhando agora nessa nova etapa que é a regulamentação. Talvez a etapa mais importante agora, que a CNI se estabeleceu um cronograma, que esperamos até outubro esse texto estar concluído, para uma nova etapa de avaliação, porque a tramitação segue dessa forma. Mas a parte da CNI, junto com esses órgãos vinculados, até outubro a gente espera. Isso vai atingir principalmente o quê? Esclarece algumas dúvidas. Os conceitos, grande, o pequeno, a agricultura familiar, como se dará o acesso aos perímetros irrigados, os perímetros públicos irrigados. Porque hoje existe uma confusão de conceitos. Uma hora sobrepõe, então a regulamentação vem para esclarecer esse momento. Ele vem para você identificar com clareza qual é a política, qual é o caminho a ser seguido. Porque a CNI, ela foi criada com esse intuito, de implantar e coordenar a política nacional de irrigação. Então a nossa secretaria, ela está visando isso. Então nós temos que ter, abranger todos os segmentos, seja o pequeno, seja o grande, seja o médio. Nós precisamos ter esse diálogo com todos. E a regulamentação vem para fazer esse, traduzir melhor esse diálogo. Qual é o grande desafio para se expandir aí as áreas irrigadas do país? Tem vários aspectos. Hoje, 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 o maior entrave a isso é a questão do estabelecimento de aonde será ampliado. Nós vamos ampliar do sistema clássico que era, nós vamos fazer para o PPAs, nós vamos fazer que o grande possa se envolver, a iniciativa privada possa se envolver de uma forma maior. Nós vamos poder, quando a gente falarmos do pequeno, a estrutura para eles, que é uma estrutura diferente, a política tem que estar abrangendo isso. O que a gente visa? A gente visa poder atender de forma mais ampla possível e mais moderna possível esses segmentos. Uma coisa que nós identificamos, o pequeno, a agricultura familiar, precisa tanto do amparo, da infraestrutura, que eles precisam de uma infraestrutura diferente. Acesso ao crédito também? Acesso ao crédito, mas precisa também de uma assistência técnica. Assistência técnica é fundamental para o pequeno e para o agricultor familiar. Se a gente não tiver essa assistência técnica de uma forma sistêmica, de uma forma que acompanha o agricultor durante um número X de anos, eles vão ter uma dificuldade muito grande. Porque a assistência técnica traz a inovação, ela traz, ela aproxima a tecnologia do agricultor. Multiplica o conhecimento também, né? Multiplica. A capacitação, a CENI tem trabalhado, nós temos um projeto de desenvolvimento, que a gente quer atrair o Pronatec para capacitar o agricultor. Porque é através dessa capacitação que ele vai conseguir multiplicar o conhecimento, passando até para o vizinho, passando para os filhos. Nós tivemos, por exemplo, você tem uma ideia? Na Paraíba também, a gente teve conhecimento de um núcleo voltado para os filhos dos irrigantes. É uma assistência técnica voltada. Eles estão inovando com metodologia para o jovem, possibilitando ao jovem também ter as iniciativas, a melhoria, o que fazer, o que plantar, qual a melhor maneira de plantar também. Porque a água, ela tendo a água, é um efeito multiplicador. É um efeito multiplicador em todos os sentidos. O processo social ajuda muito na pacificação da comunidade, no sentido assim, que dá uma linha de atuação para eles. Porque é muito difícil você dar a terra pela terra e até mesmo a água pela água. Você precisa estabelecer um critério, você precisa de um apoio. Outro aspecto que a CENI tem que ter trabalhado também é a questão, aonde que os perímetros, quando seria, quando eles vão ser emancipados. Qual que é a metodologia de avaliação para chegar até uma emancipação? Secretário, tudo isso aí vai ser trabalhado agora na regulamentação? Vai. A regulamentação vai ser o complemento da lei que nós precisamos para poder atender a todos os segmentos. E quem quiser participar, nós temos um e-mail que está aí na tela para contribuir com as suas ideias. Tá certo então, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Tá, obrigado. Outras informações então na página do Ministério da Integração Nacional. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.